Você deve estar estranhando porque eu estou fazendo esses movimentos, mas você vai saber já já porque eu estou fazendo isso. Hoje a gente vai falar sobre linha de fogo. Vem comigo. O que é linha de fogo? Os acidentes acontecem por diversas causas, a gente sabe disso. Mas uma das causas ou algumas das causas estão ligadas diretamente ao nosso comportamento e outras causas ligadas às condições, a gente sabe disso. Mas eu quero dar aqui mais uma chance de você fazer prevenção. E a gente vai falar de linha de fogo. O que é linha de fogo? É quando eu me coloco, quando você se coloca numa posição onde o percurso do acidente vai te pegar logo ali na frente. Ô, meu irmão, o que é isso? Vamos pensar que está tendo um trabalho em altura. E aí, se alguma coisa quebrar, se alguma coisa cair, vai cair naquela posição. E aí você olha e você está bem embaixo daquilo. Então você está na linha de fogo, no percurso daquele acidente. Aconteceu um acidente e a coisa está acontecendo e você vai fazer parte dele porque você está na linha de fogo. Romildo, mas fala mais exemplos. Mais um exemplo. Se você põe a sua mão próximo de alguma coisa que pode prender, agarrar ou prensar a sua mão. Isso é linha de fogo. Ah, Romildo, mas será que vai prender? Será que vai agarrar? Será que vai esmagar? Você não tem que pensar nisso. Você tem que pensar o seguinte, eu não vou pôr minha mão ali porque algo pode acontecer. Deu para entender rapidinho? Outro exemplo. Você vem trabalhar na sua empresa, você está lá. Por que eu fiz esses movimentos assim de cara preocupado olhando? Porque é isso que você tem que fazer para fazer a prevenção de acidentes. Porque muitas vezes você vem no seu ônibus, dormindo, desce do ônibus sonado, né? Com aquele, poxa, abrindo a boca. Esfregando e tentando acordar. E já vai trabalhar direto. Isso é um risco muito grande, porque o seu corpo não está preparado. Poxa, como é que você se prepara? Mentalmente e fisicamente. Então, quando você descer, já lava o rosto, já pensa, poxa vida, eu vou ter que fazer tal coisa. Então, o que pode acontecer de errado ali? Você já vai caçando perigo e risco. E essa é a postura. Normalmente, quando tem um soldado de elite, você vê nos filmes, como é que ele vai? Ele vai preparado para aquele evento que está acontecendo, para aquele inimigo que está vindo. Ele não vai assim, com a arma aqui, será que vem alguém? Será que vem... Não, ele já vai preparado, olho no perigo e olho no risco. É isso que eu quero dizer para você. Linha de fogo. Saia da linha de fogo. Você tem que sempre fazer essa pergunta que eu vou deixar para você aqui agora. O que pode acontecer comigo nesse lugar de errado? Pode me prender? Pode prensar minha mão? Pode me puxar? Pode cair em cima de mim? O que pode acontecer? Pode... Se eu pisar nesse prego, pode furar minha bota? Então, é isso que você tem que pensar. Essa ferramenta pode escapar e bater no meu olho? Ah, esse disco pode quebrar? Pense nisso o tempo todo. Saia da linha de fogo. Verifique se os equipamentos estão com as proteções, porque aí impede que você fique na linha de fogo. Verifique se você está com os EPIs adequados e em bom estado de conservação. Verifique se você está seguindo os procedimentos corretos. E veja mentalmente se você está bem nesse dia. Ok? Então, linha de fogo. Saia da linha de fogo. E fique sempre esperto. Caçando o perigo e o risco. Olá, tudo bem? Esse vídeo que a gente está vendo agora foi vídeo que eu fiz um tempo atrás para o Marcelo para uma campanha que ele ia fazer na empresa dele lá, sobre linha de fogo. Fechamento de uma campanha. Pô, e aí me surpreendeu de forma positiva que ele continua usando o vídeo agora numa outra empresa, num outro momento, mas o vídeo ainda é útil, né? Falando sobre linha de fogo, sobre prevenção, sobre não colocar partes do seu corpo, o seu corpo todo, numa posição que possa sofrer um acidente. E aí falando de linha de fogo, eu queria chamar a atenção para as mãos. Eu acho que eu nunca fiz um vídeo falando de acidente nas mãos, mas se a gente for fazer um levantamento, olhar uma estatística, são as que mais estão presentes como parte do corpo atingido num acidente. Porque tudo que a gente vai construir, vai fazer, basicamente, começa pelas mãos. E aí, dizer para vocês que acidente nas mãos, para quem já teve um acidente, quem eu joguei basquete, joguei vôlei, então cada pancada que você tinha no dedo, uma luxação nas juntas, era demorado para poder curar, era dolorido demais. Acidente nas mãos sabe o que eu estou falando. E a gente tem que se prevenir de todos os acidentes, principalmente desses que envolvem mãos e dedos. E tem um ditado que eu ouvia falar muito tempo atrás, macaco velho não coloca a mão em boca de cumbuca. Aí eu fiquei pensando, o que que isso se aplica à segurança? Inclusive, tem até uma metodologia hoje em dia que é utilizada para poder fazer aprendizado sobre procedimentos, que você sorteia uma pessoa e essa pessoa, depois de ter estudado um procedimento, vai lá e expõe o tal procedimento, o tal assunto. Mas, se você for buscar a origem da cumbuca, cumbuca é um recipiente que tem uma boca maior, um estreitamento na parte média e depois um armazenamento. A gente costuma até falar que é uma cabaça de colocar água, né? Então, um recipiente, uma angulação no meio, né? A boca mais aberta, um estreitamento e depois a base maior. Por que esse ditado? Macaco velho não põe a mão em boca de cumbuca? Porque o macaco velho entende que as pessoas colocavam um milho grande dentro dessa cumbuca e o macaco ia lá pegar o milho. Quando ele pegava o milho, a mão dele passava pela abertura maior, pegava o milho lá, só que o milho não saía. Então, ele ficava com a mão preso nessa cumbuca. E aí, o macaco novo não sabia disso e ficava lá tentando. O macaco velho já não fazia mais isso. Porque ele sabia que só se invertesse o milho, o milho sairia, né? Do contrário, teria que sair só a sua mão. Então, para quem nunca soube o que é isso, se buscar na internet o significado, vai encontrar isso, né? Que macaco velho não põe a mão em boca de cumbuca. E por que eu estou falando disso na segurança? Porque é isso, nós temos que ser macacos velhos quando a gente fala de prevenção de acidente nas mãos. Não devemos colocar nenhuma parte do nosso corpo numa posição ou num local que você não saiba o que tem lá. Muita gente enfia a mão embaixo de pedaços de madeira ou num buraco ou numa engrenagem para tentar puxar alguma coisa, pegar. A gente não deve fazer isso nunca. O risco de ficar preso, de sofrer um prensamento, de ter um esmagamento ou uma lesão, por mais leve que seja, é muito grande. Então, vai minha dica aqui de ouro para você. Macaco velho não põe a mão em boca de cumbuca. Sabe por quê, gente? Porque segurança é assim que se faz. E nós fazemos. Até o próximo vídeo. Ah, e agora, se você ficou até o final, não seja aquelas pessoas que consomem o produto, não dão like, não compartilha. Se você consumiu os produtos até o final, esse vídeo, eu peço que você deixe o seu like no vídeo, é importantíssimo, e compartilhe e se inscreva no meu canal. Tá bom? Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.